O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia caçou na tarde desta última quinta-feira o mandato do deputado estadual José Geraldo Santos Alves Pinheiro ou Geraldo da Rondônia, do partido PSC, acusado de usar recursos de origem desconhecida na campanha eleitoral de 2018 quando se elegeu para a Assembleia Legislativa. Geraldo da Rondônia tentou justificar o uso de recursos desconhecidos em sua campanha alegando que havia feito um contrato de empréstimo no valor de R$ 100 mil com um homem chamado Oswaldo Gomes de Souza, que ouvido em juízo, alegou jamais ter feito qualquer negócio com o parlamentar. Também alegou que obteve recursos no valor de R$ 182 mil com a venda de peixes e gado. Há empresas, mas não conseguiu comprovar tais supostas transações. Um suposto comprador de gado foi ouvido como testemunha. Disse não recordar ter feito qualquer pagamento a José Geraldo. Quanto à suposta venda de peixes no valor de mais de R$ 142 mil, a empresa que teria comprado o produto funcionaria em Manaus. E o dinheiro foi depositado em espécie em Porto Velho, de forma fracionada pelo próprio Geraldo. A empresa a qual o Geraldo disse ter vendido o pescado está inapta na Receita Federal a realizar negócios. Para a Justiça, isso pode ter sido feito para evitar a fiscalização do COAF. A Justiça Eleitoral apurou que Geraldo da Rondônia fez diversos depósitos em dinheiro e movimentações bancárias atípicas com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem do dinheiro. O relator da representação no Tribunal Regional Eleitoral, juiz Francisco Borges Ferreira Neto, votou pela cassação de Geraldo da Rondônia, sendo acompanhado à unanimidade pelos demais magistrados. Além da cassação, Geraldo da Rondônia foi declarado inelegível por oito anos. O suplente de Geraldo da Rondônia é o ex-deputado estadual jesuíno Poebaide.